Música 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 E aí Pichato do Pé, o que quer falar do Arthur? E eu, o pai do Arthur Hoje nós vamos jogar um Pokémon Go direto da praça Aqui, estamos numa praça aqui em Gravata E também pela nossa camerazinha E no mapa também temos muitos Pokestops Que é por onde o Arthur vai começar, bora lá Gui Bora Olha lá que eu vou filmando o visual Pegando um Pokestop aqui Estamos devidamente mascarados Nossa, ganhamos muito Pokébola Muita Pokébola, pegamos um Pokestop Bem violento Vai controlando a nossa mochila também Lembrando aqui, a gente está em Gravataí No Rio Grande do Sul Ainda estamos sob o efeito do Coronavírus da vida né, mas Estamos de mascarazinha, estamos bem longe Uma das outras pessoas Eu só estou perdendo o Arthur Mas vamos vendo aqui Primeiro, qual vai ser a dinâmica de hoje Primeiro, Pokestops Segundo, captura, terceira evolução Se der, a gente vai fazer umas batalhasinhas Se não der, paciência Pokébola está muito longe Vamos ver, é mais para lá Vamos caminhar E a gente ainda tem ovos Para chocar, hein pessoal Nós conseguimos alguns ovos Está valendo Mas se não der, beleza Próxima vez eu já sei, vou arrumar um pau de céu Porque a minha cara tampa muito Ela tampa o meu cabelo e parece que eu estou careca Consegui Conseguiu? Foi todos os Pokestops aqui da pracinha? Sim, mas tem mais uns quatro naquela rua Tá, agora abre um Pokestop aí E vamos botar aqueles É tipo um incenso de de Poképarada É esse trem aí, esse aí é o magnético Esse aí eu acho que vai trazer Pokémon elétrico Mas vê se tem mais Não tem, eu acho Eu não lembro se tem mais algum para atrair Não, não tem Então vamos esperar para ver se vai aparecer alguma coisinha agora Fique atento no mapa Esse mapa ele está bem contaminado Porque tem muito Pokestops um do lado do outro Vamos dar uma caminhadinha Vamos dar uma volta na praça Fique atento no mapa Fique atento na câmera Para a gente poder ver se aparece alguma coisa para capturar E temos ovos também para chocar Enquanto isso, pessoal não esqueçam de deixar o joinha A gente é mais pertinho da boca Para ele pegar bem o nosso som Se vocês estiverem ouvindo o som ambiente Vamos ver se aparece alguma coisinha agora E qual foi o Pokestop que tu botou o magnético? Esse daqui Do outro lado da praça Então vamos dar uma caminhadinha Desculpa se eu ficar desaparecendo Vou deixar assim Assim eu consigo pegar nós dois ao mesmo tempo Às vezes dá uma demoradinha Porque a gente não tem mais incenso E nem aqueles Negócios magnéticos Pra botar nas fotos paradas E só um que está lá do outro lado Hoje é muito cedo aí A gente está gravando Consegui pegar um Pokestop na esquina Só do outro lado da rua, beleza Fomos eficientes E hoje é muito cedo ainda aqui A gente começou a gravação mais ou menos Que horas são ali? 9h20 9h20 Então Quem joga isso daí Quem passa essas coisas Está dormindo ainda O povo que ia estar Pra dar certo pra fazer caminhada Viu? Passou dois tizinhos ali fazendo caminhada A gente está atrás de um Pokémon Se ele não aparecer por aqui Apareceu um Pikachu Um Pikachu com chapéu de... Quem? De... De... Isso aí Vai lá, Gui Olha lá que eu fico aqui na beijinha Ó Meu Deus, ele está muito suado É Que orgulho Esses Pikachu temáticos aí, Gui A gente tem uns quantos também A gente tem o Pikachu com chapéu de Charizard Do local Do Rayquaza E da... Daquele Eve preto Como é que é? O Umbreon É... É isso É o Umbreon Esses a gente tem Não sei se tem mais alguns Pelo menos por aqui é o que mais aparece O Pikachu normal mesmo O Pikachu que dá pra evoluir Ele não tem Não aparece? Eu acho que já tem umas 100 Aliás, 102 doces de Pikachu Mas não dá pra evoluir os Pikachu de evento? Foi Dá uma giradinha na tela Vamos ver se aparece alguma coisa Aí, vamos lá em direção ao Pokestat Que está o Maginete Aqui tem um ginásio também Tem um ginásio? Clica no ginásio, vamos pegar as informações dele Eu não sei se ele é do nosso time Eu nem sei qual que é o meu time Vamos ver Se aparecer a opção de botar item É porque é do nosso time Eu não sei como é que faz pra enfrentar, tá? É só clicar, eu acho Ah, não É do nosso time, ó Só porque a gente pode dar uma frutinha pra recuperar eles, ó Peraí que grudeu alguma coisa no meu pé Eita! Que nojo! Que nojo! É normal a semente, menos mal Ah, achei um gatinho Qual o que é? É do lábio Ah, esse gremial, esse gremial a gente já pode evoluir ele Depois na sessão de evolução a gente pode te pegar Vamos caminhando, que daí vai contando Temos três ovos chocando Vai demorar, vou cuidar uns 50 mil voltas na praça pra chocar eles Peguei! Como a gente tá muito tempo em casa, né? A quarentena e tudo mais A gente tá capturando pra dizer só os pokémons que aparecem em casa Ou quando a gente vai na voa do Arthur Tem um Pokéstop grudado lá Eu gastei todos os meus atraidores e aqueles negócio Sabe como é que é o nome? Incenso Incenso Que atrai pokémons lá E agora na gravação eu só tremei Pessoal, desculpa qualquer problema de áudio, tá? Vamos tentar resolver pras próximas gameplays Vamos dar uma esperadinha aqui, ver se aparece alguma coisa Enquanto isso, pessoal, não esquece quem quiser ser nosso amigo no Pokémon GO Clica ali na minha carinha Vamos deixar o nosso número de amizade, clica ali nos amigos Nosso número de amizade Olha, temos muitos presentes Só rola pra cima pra eles verem Não, pra assim, isso Nosso número de amizade Ali, adicionar amigo Acho que é aqui que aparece Ali tá o nosso número 0391 2313 4533 Eu vou botar na descrição do vídeo quem quiser nos adicionar Vamos abrir presente então, aproveitar Esse aqui é do nosso amigo Bro Hop Do canal The Crips O Bro Mandou ali o grafite, a cachoeira Ele e o Elfas mandam bastante esse Deve ser bem perto da casa deles Eu também tenho bastante repetido Opa, furtacaxi, pokebolas E uma outra bola Beleza, e amizade reforçada O que acontece quando acerta as quatro bolinhas? Eu não sei Ele tem um Weimer, um companheiro Vamos enviar o presentinho, né? O que não tem sobrando Mandou... Olha a nossa pracinha aqui A pracinha onde a gente... Ah não, o Leonel Brizal é a pracinha do centro Essa aqui é a famosa Praça da 72 Pequena Parada 72 O Elfas 7 Que foi quem nos recomendou O Pokémon Go Para a gente trazer para o canal Sendo que... Ah, a gente está com a bolsa cheia Vai ingerenciar itens Vamos apagar as poção e os revives Que a gente não usa mesmo Apaga mais 20 de cada um lá em cima Poção e revives Na volta Fica na lixeirinha Isso Bota mais 20 Nesse 20 do outro Vamos sair para o outro lado Acho que tem menos Isso que fosse barulho externo, tá, pessoal? A gente... Nossa gravação externa Vamos para o outro lado Que tem menos barulho de carro Ai... Já tirei a gente Agora já dá para pegar os presentes Isso, agora vamos pegar os presentinhos Que para nós o que interessa agora Nos presentes Sempre o que interessa é a gente ter bastante pokebola Porque como a gente ainda não está em fase De lutar com ginásio E... Às vezes só lutar com a equipe Rocket A gente não usa muita poção E nem revive Então as frutinhas e pokebola Ajuda mais Lembrando o Elifers Foi quem nos recomendou O Pokémon Go Que eu não imaginei Que ia ter uma repercussão tão boa Que a média de views ainda Para das lives Estava na média de 100 120 80 150 Só no Pokémon Go O vídeo menos visto Tem 400 views E o mais visto Que foi o anterior a esse Estava com 620 No momento da segregação Pegou bastante coisa aí, guri Estou pegando a pokebola já Já peguei do Pisc E do... Do Elifers Isso aí nosso amigo Pisc O Elifers O Pisc foi indicado do Elifers 7 também E esse PX Como é que é? PX Miss Gamer Ele é aluno lá da escola Se não me engano é o Pedro Que é o Mano Pedro Que vocês vêem às vezes no chat É, Sociedade Espírita Vinha de Luz É lá perto da escola onde a gente trabalha Lá na escola Osório Vamos... Pessoal me deem um feedback do áudio Se possível quem estiver assistindo Porque caso contrário A gente vai usar o microfone da próxima vez A gente não tá usando Pra não chamar muita atenção, né? Mas depois a gente... Outra vez a gente enfia no meio da roupa do Arthur A gente enfia no meio da roupa do Arthur Pra ninguém ver aí Vamos usando... Agora vou mandar presente pra todo mundo Isso aí, manda a presentaiada Porque o povo merece Porque nossos amiguinhos também estão ajudando a gente, né? Aí o quiosque da cultura Que fica no centro aqui de Gravataí Vamos caminhando Dá uma olhadinha também nos nossos óvulos Tá bom Só vou enviar os presentes aqui Vou enviar os presentes Vamos passar pelo meio da praça agora aqui Fazer um descaminho diferente Ver se aparece alguma coisa Eu tirei a vibração do celular Com a notificação Porque ficava acordando a mãe do Arthur O dela tava vindo pra Moderna Aí, vamos ver Vamos passar pra frente O ideal pra imagem ficar boa É o sol na nossa frente Assim Pôs pra foto Vai lá Oi Dá uma olhadinha no mapa Ó, opa Que stop abriu tudo de novo Vem cá, tá Essa é a ideia Ih, a bolsa tá cheia É Deixa... Apaga mais 20 de cada um Top Não, não Isso, não Isso, não E cheirinho Ah, por que que tu apaga todas as poções perdendo todos os revives? Elas são indicadas pra quem luta em ginásio e luta com equipe Rocket Então, como a gente não tá nessa fase ainda do jogo A gente tá afim das capturas e tudo mais A gente não tá guardando elas Porque aparece bastante mesmo Aí Agora faz assim, ó Ali no... Tem os MT de ataque, ó Tira um de cada um Esses dois primeiros O MT de ataque ágil E o MT de ataque carregado Vocês vão dizer Ah, esse item é importante Não é importante, mas como eu disse A gente ainda não tá na fase de batalhas Eu vou te dar uma puxadinha com meu narigão Tá saindo a máscara Agora assim, vai Pokéstopiando Aí, ó Já ganhamos mais presente Mais poções Mais piriris Mais pororós Que é isso que a gente tá atrás A gente já teve acho que umas 140 Pokébolas Porque daí tem épocas que eu não consigo Passar em Pokéstop E os Pokémons vão aparecendo, né? Vão brotando Então assim a gente pelo menos consegue capturar tudo E aqui tem Pokéstop É uma pracinha pequena Se forem reparar pelo Pelo mapa Mas mesmo assim Tem uma cheia de Pokéstop Dentro e fora dela Tem mais dois bem próximos Ó, um bichinho de gelo Ópa, o Snover Vamos ver se o Arthur consegue capturar ele Ele sumiu Ah, sério? Não, o Electabuzz Usa uma frutinha Usa uma frutinha Usa uma frutinha Pra deixar ele capturar Ô, Electabuzz É difícil, hein? Essa primeira aí E usa uma Ultra Ball já Que Ultra Ball a gente tem bastante Tem 176 Pokébolas E lançamento ótimo, hein? Ó, o Arthur foi bem nessa Electabuzz É um Pokémon da primeira geração Mas ele tem uma pré-evolução na segunda geração E uma última forma na quarta geração De primeira? Opa, aí sim Ó Tem que fazer... Temos missões, ó Três ótimas jogadas E usar frutinhas E usar frutinha pra capturar mais Pokémon Eu já fiz uma Ó E ele tem a evolução, ó Temos o Electivire disponível Só que, claro, a gente precisa de 100 frutinhas, né? Vamos dar... Eu acho que ele apareceu por causa desse... Desse negócio magnético, ó Que ele atrai Pokémon elétrico Tem mais algum Pokéstop disponível pra gente? Só os de lá De lá? Então vamos pra lá Vamos aproveitar, pessoal Não esqueçam do joinha, hein? Se a edição tiver falha, o som ruim, alguma coisa assim Por favor, nos avisem Vai trabalhar pra dar uma melhoradinha Consegui pegar Trazer uma experiência de realidade aumentada literalmente Mesmo na quarentena Consegui pegar Conseguiu? Uhum Mas vocês podem reparar que mesmo Mesmo com quarentena Ah, não pegou Não, é o Starley Mesmo com quarentena e tudo mais O povo ainda tá na rua Então a gente Pelo menos tenta se proteger Ficando longe De aglomeração Ó, Arthur, já conseguiu pegar, rapaz Eu falo Não esquece, os próximos que apareceram Usa frutinha que é a emissão Tá bom Que a gente procura ficar longe de aglomeração, né? E sempre a máscara na rua A gente tem álcool gel em casa e tudo mais Então, previnam-se, pessoal Não é brincadeira Você pode reparar que a gente não interagiu com ninguém A gente procura não ter um mar com ninguém Tinha um casalzinho caminhando A gente dá espaço e deixa ele ir A gente se afasta da rua Mas a rua não se afasta da gente Olha os caminhão passando bem na hora Como é que tá a questão dos palques stop? Lá na esquina tem mais um liberado, né? Sim Ela tá vindo o casalzinho caminhando Eles vão passar por nós daqui a pouco Vocês não vão ver Mas tá os dois de máscara também E a gente passa longe deles Dá uma olhada nos ovos Que a gente ia ver aquela hora e não deu tempo Opa, não é aqui É no Pokémon? É no Pokémon Quantos mil quilômetros faltam? Tem um de 3,5 Tem dois que estão mais ou menos Vamos dar uma circulada De repente As quatro voltas na praça a gente consegue Olha, tem um pokestop lá da esquina Vamos tentar pegar ele também Lembrando pessoal Desculpem qualquer ruído Se o áudio estiver muito baixo Levanta um pouco mais Isso Se o áudio estiver muito baixo Na próxima vez Nós vamos trazer o microfone Ou vamos fazer uma gravação no lugar Foi Com menos gente Isso aí Vamos dar uma caminhadinha Próxima daqui Nosso pokestop Vamos cortar caminho aqui Isso E Próxima vez Vamos trazer uma estrutura Um pau de céu E um microfone Como é que está o pokestop? Alguém liberou de novo? Não O bom é que quando liberar Vai liberar todos uma vez só Porque A gente vai Quantos pokestops tem? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tem 6 da praça Mas 2 ou 3 fora né? Não tem bastante Ó Fora da praça aqui perto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bem pertinho Aqui 8, 9 Só Essa avenida que vocês estão vendo aqui atrás É a principal aqui de Lerbataí Ela leva para todos os caminhos Então ela é um gerador de pokestops Essa praça aqui Ela tem Ela tem pracinha Ela tem aqueles negócio de fazer exercício Lá no fundo Vocês estão vendo lá Cadê meu dedo? Tá aqui E tem todo esse triângulo Para o pessoal caminhar Para que como ela vem em volta de mercado Tem mercado, tem comércio Aqui é um lugar mais seguro Para a gente poder fazer essa caminhada Não é tão isolado A gente vai ficar no centro da praça Agora de novo Aqui fica melhor a visualização O sol de frente para a gente A imagem fica melhorzinha E vamos tentar fazer alguma coisa Vamos aproveitar então Que os pokestops estão carregando e tudo mais Vamos fazer umas evoluções, beleza? Eu anotei aqui Quem a gente já pode evoluir Olha aqui a tecnologia Vamos para frente A gente tem que trocar de posição para o sol Ficar na nossa frente Primeiro que nós vamos evoluir Procura aí o Pipilup Pipilup Procura o nosso Pipilup Está na ordem Daqui a pouco ele aparece Ali ó Pipilup Pipilup vai evoluir Vamos acompanhar a nossa primeira evolução do dia Vamos gastar todos os docinhos dele Vai ficar zerado Mas pelo menos vai estar na segunda forma Porque no momento inicial tem vezes que brota assim do nada E esses Pipilup Entre outros que vão aparecer Que eu vou mostrar para vocês Eu capturei a maioria lá na vó do Arthur Pera aí, vamos ficar assim ó Assim a câmera Assim é perfeito Como é que é o nome dessa forma dele? É Eu não lembro da forma final dele Como é que é É o Empoelion Esse aí é o Primpilup Que é um príncipe, né? Primpilup Beleza O próximo é um Torchek Torchek vira um Komboscan A gente não tem um Komboscan já? Não, ainda não Esse Tórtico e os Tintchar Se não me engano, eu peguei tudo na vó do Arthur Tem um Pokestop lá, eu gastei todos os meus incensos E todos os meus atraidores De Poké Parada neles Só brotava Tintchar Vocês vão ver quantos doces eu tinha dele Infelizmente não dá pra fazer a forma final dele já Mas já temos uma Combosquen Esses dias batalhando Também é um ruim de uma Combosquen Acho que matou todos os meus bichos, ela é muito rápida Olha aí, Combosquen Beleza Próximo é o Goomplein, é aquele gordinho verde Que é venenoso Ali ó, bem embaixo, embaixo do macaquinho roxo Lá do Arbok, isso, Goomplein Ele vira uma espécie de Mucky É um Mucky verde Não, ele é roxinho também Se eu não me engano, bota aí Ele é um Pokémon bocejo Ele tá bocejando sempre, é um Pokémon soneto Vamos ver a próxima forma Como é que ele vai ficar O tiozinho de bicicleta passou olhando ali, tá estranhando Quem será que você tá fazendo? Ele tá fazendo o Pokémon, rapaz, tá vendo? Olha ali, o Swalot Ele parece um Mucky de bigode Mas eu gosto mais do Mucky Que é da primeira geração Eu sou fã da primeira geração Nossa, quase 1.400 Beleza Próximo é o Tinchar Vamos evoluir o Tinchar E vamos dar uma espiadinha agora no mapa De novo pra gente ver Tinchar, 89 doces Se eu tivesse 125 Eu podia levar direto pra Infernape Mas ainda não temos Tinchar O Tinchar, ele evolui para o Monferno Monferno, daí ele começa a abrir a fase lutadora dele Se eu não me engano Eu não lembro se ele já vira lutador nessa fase Ou é só quando ele enfernece Vamos ver ali o Monferno Vamos ver os status dele ali Os pontos PC 927, tá bem bom Show Agora abre o mapa Depois a gente continua O Kestop ainda estão carregando Não tem nem um pouquinho não brotando Pelo menos veio um Electabuzz Vamos mais para a ponta da praça Onde está aquele negócio magnético Vai que brota um Magnamite Ou algum outro Pokémon elétrico Eu capturei um Roll Torb esses tempos Mas Pokémon elétrico a gente só tem Pikachu Ih, tem bem poucos na verdade Ah, tem um Monatrix Ah, um Skymory É Skymory Olha, pega Ah, ele saiu É, sumiu? É Não Tá Então vamos fazer o seguinte Vamos ficar mais aqui na sombrinha Virar a nossa câmera de novo Vamos se acostumando com gravações externas Vamos continuar Ah, já dá para pegar esse Podestop Ó, abri um Podestop Que é o que a gente largou o bagulhete Vamos ficar aqui perto Porque daí na hora que ia brotar um Pokémon A gente estava tentando capturar Ó Os Podestop como eu disse Eles abrem Ó, vamos ficar assim Eles abrem todos uma vez só Porque o Arthur tá passando o rodo neles Acabando tudo uma vez só Vamos ver se a bolsa fica cheia Sinal que a gente já pegou coisa que chega Aí ó Frutinha e Pokébola Beleza Pokébola normal é a que não fala Vamos ver quantas Pokébolas nós temos Vamos ver Só de Pokébola normal a gente tem 188 Nossa, você vai começar a vender Montas dessas para vender Ganhar um dinheirinho É Vamos voltar para as evoluções agora então Próximo é o Geodude Geodude para quem não sabe a forma Depois é o Grabbler E o Golem Que precisa da pedrinha É, no caso o Aqui não precisa fazer troca né Nos jogos normais Teria que fazer a troca Ele evolui por troca para Golem Aqui é só Pedrinha Juntar as pedrinhas de Geodude Não, precisa de uma pedrinha normal Uma pedrinha tipo Pedrinha div sabe Deixa eu ver É tipo um docinho raro Estamos aí com o nosso Grabbler Que ele tem os quatro bracinhos né Eu nunca vi ele usar os bracinhos do meio Nem eu Mas ele tem os quatro bracinhos E depois ele fica com dois bracinhos de novo Ah não, troca Tem esqueminha de troca também Ou troca Ou os docinhos Ah que legal Próxima evolução É o Turtwig Shiny Que a gente tem ali ó Do lado do buizel Temos um Turtwig Shiny Com 87 docinhos também Então em breve a gente pode ter O Turterra Que é o mais legal Eu não lembro o nome da forma Do meio do Turtwig Turterra Vamos ver agora Vamos tentar lembrar Porque realmente Essa aula eu faltei Eu não lembro como é que é o nome Olha ali E continua Shiny Grotlet E continua Shiny Daí brilhante Ah daí é bom 800 Próximo evoluir Ó o Mashup Shiny também Temos um Mashup Que é para baixo Vai descendo Ah Ali ó Mashup E do lado já o Glamyow Também já está apto para evoluir Vamos ver o Mashup Pessoal lembrando Deem o feedback do áudio e do vídeo Por favor Daí a gente vai tentando melhorar A próxima vez vamos pegar uma estruturinha Ó Depetir um pau de selfie Alguma coisa para manter aqui Que a gente não tem Daí a gente vai arrumar emprestado E se precisar o microfonezinho Aquele que o Calbas nos forneceu Obrigado Calbas Obrigado Calbas Daí a gente bota aqui por dentro da roupa do Arthur Para ninguém ver né Fica que nem o Silvio Santos antigamente Com o microfonezinho aparecendo aqui Para o áudio ficar de melhor qualidade O Mashup Shiny Próxima evolução é o Glamyow que está do lado dele O Glamyow ele O Mashup também é para trocar ali É troca ou as bolachinhas Bota para evoluir o Glamyow Eu não lembro da forma do Glamyow Mas ele é um gato gordo Ele engorda na verdade Como é que é Aí ó Ficou gordinho E peludo É o Purgly É acho que ele tem mais uma É feio né Acho que ele tem mais uma evolução Eu não lembro Ou tem uma mega vai saber Deixa eu ver Não Beleza Próximo é um Squirtle Squirtle Está lá embaixo Squirtle não é muito forte não Opa O Begon Begon foi o meu primeiro para comar um dragão Ele foi fazendo uma missãozinha Olha Aí Squirtle Squirtle Vamos pegar o nosso Wartoro Demorei Consegui juntar os 25 docinhos com o Squirtle Wartoro Wartoro Daí vamos pegar Daí vou limpar a minha lista Daí não tem mais quem evolua Daí é o próximo vídeo Só depois que a gente fizer umas capturas E juntar Doces que chegam para uma próxima evolução Espero que a qualidade do vídeo Esteja boa para vocês também O Wartoro Eu gosto do Wartoro Ele tem um arzinho malandro O cara dele Só acho estranho Porque o Squirtle Ele brota a orelha E depois sai a orelha Essas orelhinhas dele Quando ele vira Blastoise E por fim O nosso último Não tem dois ainda Tem o Shinx Aquele que vai descendo aí Olha ali O Shinx Ele é mais legal Ele a última forma dele é o Luxray né Isso A forma do meio eu não lembro Vamos ver agora É o Luxario Alguma coisa assim Vamos ver ali Eu também não lembro como é que é o nome da forma do meio dele Mas vamos tentar Ele é legal Ele tem um ar furioso na forma dele O Luxo Ah o Luxo é legal né Bonitinho ele Agora temos o nosso último em evolução Vamos ver qual é a pontuação E como eles são fraquinhos né Vai descendo É o Sidote É uma semente com pernas aí no meio Embaixo da Chance É o nosso último Que tem capacidade de evoluir ainda Ele é da terceira geração É É da geração rubi Se eu não me engano Ele vira no Leaf E depois O único ataque dele Que eu lembro É o Rage Que ele dá Aham Ele começa bem ruimzinho Aí termina bem ruim também Ah Acabou Pessoal Acabou o nosso limite de gravação Porque acabou O espaço na memória No celular do Arthur Mas a gente vai continuando agora Sem Facecam Beleza? Vamos só dar uma olhada nos próximos Pokestops Para a gente poder finalizar o vídeo Por aqui Beleza? Agora vamos pegar os Pokestops Olha o Voltorb Voltorb Opa beleza Pokémon elétrico Ah ele fugiu Tem um Snover então Mete bronca nele Vamos pegar o Snover Nossa ele é mó grande Ele é grandão né Pode usar as Pokébola normal Ih fugiu Ele Vamos só ver o que a gente tem mais para pegar aqui em volta Não temos mais nada Não Então beleza pessoal Vamos aproveitar que a câmera acabou o espaço Vamos encerrando o videozinho por aqui Agradecemos demais a presença de vocês Hoje não tivemos batalhas tá pessoal Na próxima gameplay talvez só batalhas certo? Que a gente vai precisar capturar bastante Pokémon Para poder evoluir os próximos Muito obrigado pessoal e tchau 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 Tchau